Atriz de cinema, essa garota é problema Zero mundo a porra toda não vai achando que ela vai ser esquema Imagina a cena, transando e escutando balena Virando uma noite todinha, tá presa na minha sem usar o gemma Atriz de cinema, ela é atriz de cinema Atriz de cinema, ela é atriz de cinema Atriz de cinema, que usa sem dó e sem pena Atriz de cinema, é atriz de si Quero me perder nas suas curvas, pois só me encontrei na sua boca Cê vem com essa sainha curta, levando minha paz toda embora Cê sabe nosso tempo é curto, então só aproveite o adoro Só vi no colo que você mais adora, esquece tudo que acontece lá fora E vem pra mim, que eu posso te mostrar E que toda essa historinha só adia nossa paz Se tá ficando ruim, é melhor mudar de canal É muita atuação, meu celular tá sem sinal Eu tô cansado, não sou seu palhaço, não me tira de vacilão Eu dou um estrago e lembro das vezes que já comi na sua mão Só desabafo, mas não quer dizer que você não tem meu coração Eu sou um astro e faço de tudo pra não ter mais decepção Minha meta é contar uns milhão Depois me tornar bilionário Vivemos momentos incríveis, mas não te quero no meu novo cenário A minha memória, o passado que será difícil de não ser lembrado Será que eu tô preparado pra isso? Atriz de cinema, essa garota é problema Zero um da porra toda, não vai achando que ela vai ser esquema Imagina a cena, transando e escutando balena Virando uma noite todinha, tá presa na minha sem usar o gema Atriz de cinema, ela é atriz de cinema Atriz de cinema, ela é atriz de cinema Atriz de cinema, te usa sem dó e sem pena Atriz de cinema, é atriz de si Eu tô cansado, não sou seu palhaço, não me tira de vacilão Eu dou um estrago e lembro das vezes que já comi na sua mão Só desabafo, mas não quer dizer que você não tem meu coração Eu sou um astro e faço de tudo pra não ter mais decepção Minha meta é contar uns milhão Depois me tornar bilionário Vivemos momentos incríveis, mas não te quero no meu novo cenário Na minha memória, o passado que será difícil de não ser lembrado Será que eu tô preparado pra isso? Atriz de cinema